...de Tatuí... Êêê! Fluken Drive! Descendo o cano! Moleque aí! Representar a quebrada! Moleque é brasileiro! Ô! Rock Drive! Rock Drive! Fibon Drive! Fibon Drive! Tirizando a pista aí! Tirizando a área! É o campeão! Vem, ta arr! Ôôôô! Ôôôô, que maravilhosa! Vem aí, moleque fazendo fase! Essa aí é o Chiquito, o Tatuí... Ôôôôô! Aí o trocênia da 11 para... Peus, calando e tagando! Última, Chiquito! Já prepara? já preparou o queda o queda de Sorocaba é o próximo valeu Chiquito agora é o queda de Sorocaba é o queda